Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos foder, marca pra nos foder É, nós é bandido e nós não namora É só um pente ali, vai embora É só eu fiz pra tu caixota descer Pra tu caixota descer, pra tu caixota descer É, nós é bandido e nós não namora É só um pente ali, vai embora É só eu fiz pra tu caixota descer Pra tu caixota descer, pra tu caixota descer Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos foder, marca pra nos foder Olha como ela vem É, nós é bandido e nós não namora É só um pente ali, vai embora É só eu fiz pra tu caixota descer Pra tu caixota descer, pra tu caixota descer É, nós é bandido e nós não namora É só um pente ali, vai embora É só eu fiz pra tu caixota descer Pra tu caixota descer Pra tu caixota descer Pra tu caixota descer É só eu fiz pra tu caixota descer Pra tu caixota descer É só eu fiz pra tu caixota descer